O governo federal vai destinar cerca de um bilhão de reais para a criação de novas vagas no sistema prisional. A afirmação é do ministro da Justiça durante a apresentação sobre os atuais projetos de segurança pública na comissão do Senado. O ministro anunciou que o programa que já foi aprovado pela presidenta Dilma será lançado em setembro. O Ministério da Justiça vai investir um bilhão de reais na ampliação do sistema prisional. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Segundo o ministro, é emergencial a criação de novas vagas para abrigar os presos, porque o Brasil tem hoje presídios condenados por cortes internacionais de direitos humanos e 60 mil presos em delegacias de polícia. É prioritário e emergencial nós ampliarmos vagas prisionais. A ênfase desse plano que será lançado pela presidenta da República é uma ênfase de uma ampliação como nunca antes nós tivemos o seu prisional em curto espaço de tempo. Serão alocadas verbas de aproximadamente um bilhão de reais para que nós possamos ter a construção dessas novas unidades. A ênfase será em cadeias, ou seja, em presos provisórios. Segundo o ministro, o programa deve ser anunciado pela presidenta Dilma nos próximos dias. José Eduardo Cardoso também adiantou que o ministério vai criar um sistema nacional de informação e estatística sobre violência, e os estados vão ser os responsáveis por alimentar o sistema. O caráter compulsório dessas informações se vinculará a uma questão. Os estados que não passarem as informações nos padrões previstos por essa medida legislativa não receberão verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós temos certeza que garantiremos um sistema eficiente que nos permitirá, em tempo real, acompanhar o desenvolvimento da criminalidade e ter políticas que se baseiam não em intuições, mas que se baseiam em critérios objetivos e em padrões de ataque efetivamente às causas da criminalidade e à sua repressão.